Abertura Vamos dar uma volta. Prontos? Eu sei que estão prontos. Vai! Você tem um plano? Algo muito duvidoso. Eu gostei. A coisa mais importante na vida sempre vai ser a família. Dom! 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 Dominique Toretto. Então é assim que vai ser. Que merda. Isso não é bom. Caramba! Não! Isso é bom! Isso é bom! BOOM!